Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabell. É madrugada. Talvez metade do mundo esteja dormindo. Mas, em toda a Terra, o homem luta pela sua sobrevivência. Olha, nesse momento, existem aviadores, pilotos, com seus aviões, lá na altura dos céus, longe de suas famílias. Outros estão em viagens terrestres, levando cargas. Aqui está muito frio. Quando eu saí de casa hoje, nós tínhamos um grau. Um grau é bastante frio, não é? Mas, quando nós olhamos para a vida que os apóstolos tiveram no passado, as prisões que enfrentaram, os açoites, as agonias de estarem longe de suas famílias, entre falsos irmãos, até falsos irmãos, existiu para os apóstolos, os servos de Deus, que pregaram o Evangelho com tanto amor e tanta dedicação. Hoje, nós temos visto muitos pregadores. Mas, se olharmos para a Bíblia, para a Palavra de Deus, não encontramos ninguém que esteja no nível dos antigos pregadores da Palavra de Deus. Alguns deles enfrentaram a morte. Você já imaginou? O pregador, se continuar pregando, será decapitado. Se não pregar, será poupado. Mas, eles preferiram pregar a Jesus Cristo crucificado. Isso é uma coisa muito interessante. Porque estas pessoas não amaram as suas vidas. Quantos que enfrentaram as chamas. Houve um servo de Deus, que ele foi condenado por causa das Escrituras Sagradas. E eles amarraram ele numa praça pública, para queimá-lo. E veio se arrastando uma senhora idosa, uma velhinha, com lenha nas costas, com muita dificuldade. E ela pôs aos pés, bem aos pés, do pregador do Evangelho. E o pregador do Evangelho disse, minha boa senhora, que mal eu lhe fiz, para a senhora trazer lenha para eu ser queimado. Ela disse, eu ouvi dizer que este inverno será rigoroso, que vamos precisar de lenha, mas eu quero trazer a lenha que eu preciso para o inverno, para queimar você, porque vós sois um herege. E quando atearam o fogo, aquela madeira, aqueles pedaços de pau, queimaram o servo de Deus. Eles enfrentaram a morte para continuar pregando. Agora, hoje, nós temos carros bons, temos bons equipamentos, temos oportunidades como nunca antes, não somos perseguidos pelas autoridades, muito pelo contrário, as autoridades até nos protegem. O único problema que enfrentamos, na verdade, é o diabo e os seus anjos caídos e os demônios que atacam todos os servos de Deus. Nós não temos ideia quantos demônios lutam contra a nossa vida. Não temos ideia onde eles estão, mas eles estão em toda parte, para que a palavra de Deus seja impedida de ser pregada, para que muitos não venham ao conhecimento da verdade. Porém, o Espírito Santo anima os pregadores para continuarem a sua tarefa de pregação do Evangelho, porque quem não crer já está condenado. Imaginem vocês, a diferença está em crer ou não crer. O apóstolo Paulo disse, Ai de mim se não pregar o Evangelho. Era imposta a ele esta obrigação de pregar o Evangelho, porque Deus disse no Velho Testamento, Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. não avisando o ímpio sobre a sua impiedade, aquele ímpio morrerá no seu pecado, mas o seu sangue da tua mão requerirei. Todo pregador tem a responsabilidade de pregar até seu último dia da vida. Pregadores do Evangelho não se aposentam. na verdade, muitos morrem atuando como anjos de Deus, tentando salvar o máximo possível das pessoas que estão sobre a terra. Nesta madrugada muito fria. Estou gravando este vídeo. está muito frio por aqui, mas a bondade de Deus e a sua misericórdia dura para todos sempre. Esta é a razão que nós continuamos a pregar o Santo Evangelho de Deus. Agradeço a todos vocês que me apoiam, que ouvem os meus comentários, que o Senhor Jesus Cristo esteja contigo onde que você estiver neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.